Meu nome é Rafa Cos Silva, do restaurante Laçay, que é um atum, que a gente vai marinar ele com um pouquinho de shoyu. Do shoyu e limão já vai pronta pra vocês, vocês só tem que derrubar em cima do atum um crocante de arroz. E aí a ideia é que vocês peguem um atum, coloquem aqui no crocante e batem no. Como eu falei, é uma receita simples, é muito baseada nos ingredientes, que são super frescos. Aqui eu tô com o meu amigo Rafa Pires, aqui do restaurante Minha em Tiradentes, e aí a gente vai complementar esse menu aqui que a gente fez em parceria. A gente vai tá fazendo essa costelinha de porco, assada lentamente, 120 graus, 12 horas, né? Ela já vai chegar na sua casa preparada, você vai só finalizar no forno. Nossa sobremesa, a broa de milho com doce de leite, farofa de castanho de baru e café. Tchau.